Oi gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, como vocês já sabem, sou uma das estruturas de linguagem aqui do Coronavest. E a nossa aula de hoje é sobre funções da linguagem, certo? E antes que nós conheçamos essas funções da linguagem, é necessário que a gente compreenda o conceito de linguagem. O que seria linguagem? Linguagem é a capacidade humana, do ser humano, de raciocinar, de construir esse raciocínio, a sua compreensão de mundo e transparecer esse raciocínio, de expor esse raciocínio através da comunicação, né? Em que nós temos o processo de interlocução, intermissor e receptor. E essa linguagem tem finalidades em seus usos. E essas finalidades são justamente as funções da linguagem. No caso, tal função serve para isso. Então, a linguagem, nesse meio, ela tem essa finalidade. É isso que são as funções da linguagem, né? A linguagem funciona da sua finalidade em cada meio. E agora, antes de conhecermos também as funções da linguagem, é necessário que nós conheçamos os elementos da comunicação. Porque eles são essenciais no processo comunicativo. Sem esses elementos da comunicação, a comunicação não aconteceria, ela seria inviável. Porque, por exemplo, para eu ter um processo de comunicação, eu preciso de uma pessoa que ela emita a mensagem, uma pessoa que receba a mensagem. Eu preciso ter a mensagem, eu preciso ter o contexto que aquela mensagem está sendo vinculada. Se eu tiro, por exemplo, o receptor, aquela pessoa talvez vai falar sozinha e não vai haver comunicação. Se eu tiro o emissor, não vai ter ninguém emitindo a mensagem para que haja um diálogo. Se eu tiro a mensagem, não vai ter conteúdo. O contexto, se eu não prestar atenção no contexto, a mensagem pode ficar sem sentido. Então, os elementos da comunicação são super necessários para que haja um efetivo processo comunicativo, que haja comunicação, certo? Então, agora, nós vamos conhecer os elementos comunicativos antes de conhecermos as funções da linguagem, certo? Então, quais seriam esses elementos da comunicação? Nós temos emissor. O emissor é aquele que vai emitir a mensagem, que vai enviar a mensagem. Nós temos o receptor. O receptor é aquele que recebe a mensagem. Nós temos a mensagem. A mensagem é o objeto da comunicação. Sem ela, não haveria comunicação. Porque não seria possível enviar a mensagem, nem receber uma mensagem. A mensagem é justamente o objeto dessa interlocução, certo? Nós temos o código. O código é a nossa língua. O código pode ser a língua escrita, a língua oral. Pode ser os sinais, os símbolos, as cores, as placas de trânsito. Os desenhos, os sons, os sinais. Então, por exemplo, nós temos imagens. Às vezes, as imagens não têm nada escrito na imagem, por exemplo. Apenas uma linguagem não verbal, uma linguagem visual. Então, mesmo assim, não deixa de ser um código. É importante estar atento à linguagem não verbal, certo? A linguagem visual. A linguagem audiovisual. Porque o que nós escutamos, nossos sonhos, também são códigos. Porque nós estamos recebendo a mensagem, certo? E o código é a língua. Então, não esquecer do código. Nós temos o canal, que é o meio de veiculação dessa mensagem. O meio por onde vai ser transmitida essa mensagem, certo? E nós temos o referente ou o contexto, que vai ser o assunto ao qual a mensagem se refere. O contexto ao qual a mensagem se refere. E agora que nós já conhecemos os elementos da comunicação, que são a mensor, o receptor, a mensagem, o canal, o código, o referente, o contexto ou o assunto até, nós agora vamos conhecer as funções da linguagem que estão relacionadíssimas com esses elementos da comunicação, certo? Porque cada função da linguagem, ela vai estar ligada diretamente com um elemento dessa comunicação. Então, é muito importante que vocês entendam primeiro o significado de cada elemento da comunicação, certo? O que eles significam para primeiro aprenderem, para depois aprenderem o que são essas funções da linguagem, certo? E o que elas significam e como elas são aplicadas nos textos, certo? E a primeira função da linguagem é a função emotiva. Como o próprio nome já traz uma ideia, ela retrata justamente a emoção. Mas é a emoção de quem? Como eu havia falado antes, cada função da linguagem vai ter um foco em um dos elementos comunicativos. E a função emotiva, ela vai ter o foco no emissor. O foco na primeira pessoa do singular, certo? Então, esse emissor, ele vai expor seus sentimentos, vai expor suas tristezas, paixões, tudo o que ele está sentindo, certo? Através de quê? Nós vemos muito esse tipo de coisa, né? Em poesias, no gênero lírico, na dramaticidade do gênero lírico. Nós vemos no diário, uma vez que eu posso, por exemplo, escrever tudo o que está acontecendo no meu dia, no diário. Em cartas, eu posso falar o que está acontecendo também comigo, me comunicar com outra pessoa, falar como estou sentindo em uma carta. Em um blog, em músicas, o que nós mais vemos em músicas, é músicas românticas, músicas de tristeza, música de pessoas sofrendo por outras, certo? Então, a função emotiva, ela vai trabalhar com os sentimentos do emissor. E o fato de ter o foco no emissor, na primeira pessoa do singular, vai ter o foco nos verbos na primeira pessoa do singular, em pronomes na primeira pessoa do singular. Então, estar atento aos pronomes possessivos, né? O que é meu, é minha. Então, também estar atento ao me, então a me pertence, certo? Me causa, então... E ao eu, eu mesmo, certo? Nas poesias, eu sinto tal coisa, certo? Meus olhos choram, então isso é tudo, tudo traço da função emotiva. Então, a função emotiva é lembrar que o foco está no emissor. E agora, para que vocês entendam como essa função emotiva, ela se comporta em um texto, eu vou ler um texto chamado Soneto de Fidelidade, certo? É um soneto de Vinícius de Moraes. Então, eu espero que vocês fiquem atentos aos pronomes e verbos na primeira pessoa do singular, para que vocês entendam esses sentimentos que o eu lírico expressa, certo? O emissor expressa. Aqui nós temos nesse soneto uma pessoa que vai expor sua fidelidade ao amor que sente, certo? Então, vamos lá. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais que meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em louvor ele espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão e o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. Mas que ele seja infinito enquanto dure. Então aqui ele está falando que ele quer viver esse amor em cada bom momento, que ele quer estar atento a esse amor, que ele quer viver, que não seja imortal, porque o amor não é imortal, ele é uma chama, certo? A paixão é uma chama acesa, mas que ele quer que seja infinito enquanto dure, que ele viva cada momento desse. Então ele está expressando a sua paixão, o seu amor, expressando o seu sentimento, e a sua fidelidade ao amor, e essa é a característica. A característica da função emotiva, que é expressar os sentimentos do eu lírico. Função apelativa ou conativa. O nome já traz uma ideia de apelo. Apelo feito a quem? O foco da função apelativa ou conativa está no receptor, aquele que recebe a mensagem. Mais precisamente em convencer esse receptor a fazer alguma coisa, a tomar certas atitudes, convencê-lo dos meus argumentos. Então, por exemplo, nós encontramos isso em propagandas. E esse convencimento nós temos ele presente nos textos injuntivos. Não sei se vocês lembram das aulas de tipo textual, certo? Tipologia textual. Então, texto injuntivo é aquele que vai induzir você a algo, que vai aconselhar você a fazer algo. E isso é justamente a função apelativa ou conativa, é convencer o leitor. E nós encontramos isso nas propagandas, no manual de instrução, em receitas. E todos esses meios, esses canais de comunicação, se utilizam de verbos do imperativo. Então, quando na receita, por exemplo, faça isso, misture isso, certo? No manual de instrução, monte tal peça, junte tal peça a outra. Então, é nas propagandas, né, que chamam você, deve fazer tal coisa. Então, a função apelativa, ela vai trazer essa ideia de apelo, de convencer o receptor a fazer alguma coisa de indução, certo? Então, estar atento às propagandas, principalmente, que são muito abordadas pelo Enem. Função referencial ou denotativa. E aqui vale lembrar da diferença entre denotação e conotação. Na denotação, nós temos a palavra em seu sentido real, seu sentido literal. Na conotação, nós temos a palavra no sentido figurado, certo? E aqui nós temos a utilização das figuras de linguagem, por exemplo, a lembrar da metáfora muito utilizada nas poesias. A característica das poesias, geralmente, é essa linguagem figurada, certo? Nos textos narrativos, nós temos essa linguagem figurada. Então, é mais ou menos essa a diferença entre um texto denotativo e um texto que apresente conotação, certo? E no caso da função referencial, o que vai estar presente é a denotação. Por quê? Porque o texto referencial, a função referencial, ela tem um caráter informativo. E essa informação, ela é passada de forma, realmente, em seu sentido literal, sem que haja uma interferência de quem está informando aquilo. Então, se não há interferência, há impessoalidade, certo? Então, não vai ter, diferente da função emotiva, a presença do emissor ali, né? Da primeira pessoa do singular, não. Geralmente, o texto vai estar na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, a lembrar dos artigos científicos, por exemplo, certo? Ou das matérias de jornais, quando você está informando alguma coisa. Quando você está dando uma notícia, por exemplo, acerca novos casos de covid estão sendo... Novos casos de covid foram confirmados no dia de hoje. Quando você fala isso, você não está colocando sua opinião. Você só está informando o número de casos de covid que foram confirmados hoje, certo? Então, a função referencial, ela vai trazer esse caráter informativo de passar a informação de forma real, denotativa, sem que haja uma influência de quem está escrevendo, a presença da impessoalidade. E onde nós encontramos isso? Nos jornais, noticiários, nos artigos científicos, textos científicos, livros didáticos, certo? Então, onde é passada uma informação, sem que haja uma interferência. A intuição é apenas passar a informação, só informar o leitor e não convencê-lo de nada, certo? Função metalinguística. E eu comentei já um pouco sobre função metalinguística em umas aulas de literatura anteriores, que eu dei na aula de Parnagianismo, por exemplo, certo? Então, o que é essa função metalinguística que é tão importante? A função metalinguística, ela tem um foco no código. No código que vai explicar o próprio código. Na linguagem, explicando a própria linguagem. Por quê? A metalinguagem é quando uma coisa explica a própria coisa. O código, que no caso seria a língua, ela vai explicar a própria língua. Isso que eu estou fazendo agora é um processo de metalinguagem. É uma metalinguagem. Por quê? Porque eu estou me utilizando da língua portuguesa, né? Para explicar a própria língua portuguesa. Eu estou me utilizando da linguagem para explicar a linguagem. Eu falei, estou falando aqui da linguagem do processo comunicativo, falando das funções da linguagem. Então, isso aqui é uma metalinguagem. Além disso, da aula, por exemplo, eu tenho o exemplo do dicionário. O dicionário se utiliza do código, da língua, da linguagem, para falar sobre a própria linguagem, dar significado sobre as palavras, certo? Então, o processo da metalinguagem é quando eu uso o código para explicar o próprio código. E aqui eu trouxe para vocês uma poesia de Olavo Bilac que eu citei na aula de parnasianismo para que vocês entendam um pouquinho dessa metalinguagem. Aqui nós temos o Olavo Bilac, um poeta, que vai falar um pouquinho, explicar através da poesia, o ofício do poeta, certo? Do ato de escrever. Então, o próprio título é E aqui nós temos uma continuação dessa poesia, mas nesse leitinho já dá para perceber quando ele fala da forma, que o foco é na forma, o foco é na mensagem que está sendo passada e que todo esse esforço não fique transparecido ali. Aqui ele fala que ele trabalha em tema e lima e sofre em sua do processo de escrita do poeta. E ele está escrevendo, certo? Quando ele fala isso, ele está escrevendo. Então, ele está se utilizando dessa poesia para explicar a construção de uma poesia. E isso é um processo de metalinguagem. Função fática. E a função fática, ela tem o foco no canal, certo? E tendo o foco no canal, ela vai buscar testar esse canal, abrir um contato de comunicação, abrir um contato entre o emissor e o receptor, certo? Então, o emissor vai buscar testar esse canal, sabe? E se aquele receptor vai responder ao seu comando, certo? Então, imaginemos que estamos em um ônibus, por exemplo, e eu estou ao seu lado e lhe pergunto, né? Eu lhe pergunto não. Falo. Como esse ônibus está demorando, né? O trânsito está complicado hoje? Ou acho que vai chover, certo? Eu vou falando assim, tipo, do nada, sem ao menos falar Oi, tudo bem, não. Eu faço um comentário sobre como o dia está hoje, certo? Como a viagem está sendo muito demorada. Então, isso é testar o canal. Ou quando você está na fila de um banco, por exemplo, está demorando muito e a pessoa fica lá do seu lado falando Que fila demorada, não tem ninguém para atender, é aquela coisa que acontece no nosso dia a dia. Então, a função fática, ela busca isso, é testar o canal. Testar se esse contato de comunicação, né? Se esse processo de comunicação, ele vai acontecer, tá bom? E nós temos a função poética. A função poética, ela vai focar na mensagem, no que está sendo transmitido. Então, há um foco na expressividade dessa mensagem, em trabalho, na produção dessa mensagem. E aí nós temos a utilização da linguagem conotativa, da linguagem no sentido figurado. E aí nós temos a utilização das figuras de linguagem, por exemplo, das metáforas, assonâncias, aliterações, certo? Das repetições de sons para causar o efeito, por exemplo, da rima, certo? Então, a função poética vai focar no trabalho da mensagem. E, novamente, eu vou ler um soneto de Vinícius de Moraes, que se chama Soneto de Separação. É um pouco diferente o conteúdo, mas é para que vocês entendam como essa função poética se dá no texto, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, fala de um amor que está sendo despeito, realmente, de uma separação. Aqui ele fala que, de sozinho, perdão, fez-se de triste o que se fez amante. Alguém que estava amando, que estava feliz, agora está triste. Que do riso fez-se o pranto. Que das bocas unidas fez-se a espuma. Então, aqui, nós vemos, principalmente, esse trabalho da linguagem, né? Para falar... Só para falar que houve uma separação, é todo esse trabalho na linguagem. E nós vemos a presença da rima, gruma, espuma, por exemplo, certo? Então, é isso. Função emotiva, foco no emissor. Função apelativa, conativa, foco no receptor. Função referencial, foco no referente, no contexto. Fática, o foco está no canal. Metalinguística, no código. E poética, na mensagem. E agora que finalizamos a parte teórica da aula, vamos à parte prática, certo? E essas questões que eu vou resolver agora são questões que já estão no e-mail de vocês, né? Na ficha, certo? Então, é a questão 25. Assinale a alternativa que contém a sequência correta sobre as funções da linguagem. Importantes elementos da comunicação. Primeiro. Ênfase no emissor, primeira pessoa e na expressão direta de suas emoções e atitudes. Aqui, se tem ênfase no emissor e na expressão, função emotiva. Dois. Evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos. É a linguagem da comunicação. Se evidencia assunto, os fatos, função referencial. A função referencial que tem um foco no referente, no contexto, no assunto. Três. Busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou ordem. Quem é que produz um apelo ou ordem? A função apelativa ou conectiva, que quer convencer, certo? O receptor da mensagem. Quatro. Ênfase no canal para checar a sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. Se é para checar se a pessoa está recebendo, se a pessoa quer falar com você, e essa conexão, essa interlocução, função fática. Testar o canal. Cinco. Visa a tradução do código ou a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. A tradução do código é a explicação do código. Para fazer a explicação do código, nós nos utilizamos no próprio código. Então, aqui, funciona a metalinguística. E seis. Voltada para o processo de estruturação da mensagem e para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. Se é para produzir um efeito estético, se utilizando figuras de linguagem, por exemplo, para dar o efeito de som, da rima, função poética. Trabalho da mensagem. Então, a resposta da questão, letra C. A sequência das respostas que vocês vão marcar entre os parênteses, tá bom? É nem 2014. O telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem desejo falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala pro obsequio? Não se lembra mais da minha voz, senhor Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Esse alô, quem fala, é para fazer o quê? Iniciar uma conversa, testar esse canal de comunicação. Isso é carácter que eles fez aqui em função. Então, bora lá. Pela existência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função metalinguística. Tá explicando o código aqui? Não. Fática? Tá tentando testar esse canal. Receber informação desse receptor, certo? Então, a resposta, função fática. Terceira e última questão. A biosfera do Enem 2010, certo? A biosfera que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Predomina no texto a função da linguagem. Então, aqui está dando informações sobre a biosfera, apenas informações, sem colocar nenhuma opinião, certo? Então, aqui tem um caráter científico, certo? Por exemplo, de um texto de biologia para o Enem, por exemplo, certo? Então, qual função tem essa característica de passar a informação de modo impessoal? A função referencial. E agora nós vamos buscar. Letra A, emotiva? Não. Porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia? Não, a resposta é errada. Fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação? Não, é errado. C, poética, porque o texto chama atenção para os recursos da linguagem? Não. Letra D, conativa. Porque o texto procura orientar comportamentos do leitor? Com certeza não, porque é impessoal. E E, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. E essa é a resposta, porque realmente está tratando do que é a biosfera, do que é ecossistema, informações de algo científico. Então, a resposta é letra E. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula, que vocês tenham gostado do conteúdo, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar no Instagram, que eu respondo. E respondam a fincha, são 25 questões muito boas, muitas questões do Enem para que vocês treinem esse conteúdo que cai todo ano no Enem. Então, é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.